Olá, hoje gostaríamos de propor um exercício um pouco diferente daquilo que você possivelmente tem o costume de encontrar em suas pesquisas e estudos. Neste vídeo não será sugerida nenhuma técnica nova que precise realizar. Não lhe daremos afirmações para repetir, decretos ou tratamentos que peçam de você uma ação específica ou definida. Também não vamos indicar a formação de imagens mentais, cenas ou visualizações. Isto não quer dizer que ao longo do processo tenha de bloquear ou lutar contra alguma forma visual que eventualmente possa surgir espontaneamente. Quando aprofundamos nossos estudos em metafísica e especialmente na primeira lei universal, o princípio de mentalismo, fica claro que nossa vida concreta é moldada por aquilo que abrigamos em nossas mentes. Inúmeras vezes você tem sido alertado para o fato de que parte essencial daquilo que foi armazenado em sua memória básica surgiu durante os primeiros anos de vida. Temas relevantes como amor, dinheiro, trabalho, relações entre pessoas, Deus, para citar apenas alguns, apareceram nas conversas que presenciou antes mesmo que tivesse alguma base racional crítica para aceitar ou refutar o que ouvia. Tudo foi incorporado com valor de verdade, um mapa para o mundo com rotas definidas ao seu caminhar. Estas ideias elementares começaram a produzir experiências sintonizadas com elas. E você, como era de se esperar, assimilou emocionalmente cada acontecimento, afirmando a si mesmo, era tudo verdade. É claro que seu repertório primitivo não se limitou a definições sobre o que é o dinheiro, quem é Deus, quem são as pessoas, o que é o trabalho, o que é a vida. Ele foi além, mas não externamente, e sim internamente, descrevendo quem é você. Hoje, você busca o caminho de volta, o retorno à pureza de sua identidade. Vários trabalhos têm sido propostos na senda espiritual, todos de valor inestimável, cuja prática enseja a mudança efetiva que tanto deseja, porque em seu íntimo, apesar de tudo o que viu e ouviu, de tudo o que pensou e sentiu sobre sua experiência neste mundo, sempre existiu uma inquietação sussurrando algo como Não pode ser só isso. Tem de haver algo mais. Em vista disso, queremos lhe apresentar algo inusitado. Desejamos que tome uma posição física e mental absolutamente passiva, quase como se retornasse à infância. Sinta-se conectado ou conectada com aquela abertura existencial, peculiar à juventude, disponível e ávido por aprender e saber. Relaxe, calma e profundamente, sabendo que não existe qualquer encargo, demanda, obrigação ou assunto à sua espera. Permita-se ouvir como quem ouve pela primeira vez e sentir como quem sente pela primeira vez aquilo que talvez jamais tenham lhe dito antes, ou pelo menos não tenham dito desta maneira. Permita que esta voz seja a voz restauradora de todas as pessoas que passaram por sua vida. Pai, mãe, avós, tios, amigos e amigas, marido ou esposa, professores e professoras. Restaurada porque expressa a verdade sobre você, não uma reprodução das distorções promovidas por séculos e séculos de manifestações falsas. Aproveite cada momento. Volte aqui muitas e muitas vezes, caso sinta que este período de meditação trouxe algo positivo, amoroso, intuitivo, energético e criativo para a sua vida. Isto é o que gostaríamos que você soubesse e nunca torne a esquecer. Muito obrigado por sua gloriosa e luminosa presença neste mundo. Muito obrigado pela oportunidade que todos nós, seres humanos, temos de poder compartilhar a vida material com você. É um privilégio e uma bênção infinitos nos conectarmos com tão sublime expressão terrestre. Você veio ao mundo como uma expressão singular de Deus, uma forma especial através da qual o Divino se apresenta na Terra. Sua vida é eterna, como eterna é a fonte a partir da qual sua manifestação se projeta. Sua luz é esplendorosa, tão intensa e tão poderosa que ofuscaria o sol do meio-dia em sua mais potente irradiação de verão. Quando olhamos para você, nos emocionamos, porque é a face de Deus que se volta para nós e é capaz de sorrir com ternura, lembrando nossa própria capacidade de expressar amor. Nós te amamos, como amamos a Deus, expresso em nós mesmos. Amamos sua vida, sua existência e sua presença. Porque sem você, perderíamos a parte única que eu sou só pode ser expressa através desta singular encarnação que você experimenta. Você é importante. é importante para nós e, acima de tudo, importante para as pessoas que se encontram ao seu redor. Você já disse palavras que nenhum de nós poderia dizer e que fez a diferença na vida de alguém. Existem lugares em seu cotidiano que apenas você pode penetrar. Pessoas e situações que somente você pode tocar e intervir e, com o conhecimento que temos, lhes dizemos que é desta forma que Deus se faz presente em todos os lugares. É exatamente isso. Onde quer que você esteja, Deus está também. Mas, diferente do que muitos acreditam, o divino não lhe acompanha. Ele está lá através da sua própria presença humana. Humano é apenas o nome da forma que Deus, sem forma, se apresenta em cada um de nós neste mundo sensorial. É como um copo, um jarro, uma tina ou um balde que, em variados contornos e tamanhos, podem abrigar a presença da água que purifica, sacia a sede, traz frescor. Você é suficiente. É suficiente por apenas ser você. Não importa o que faça, tenha ou pareça, é suficiente ontem, hoje e para todos sempre. Se às vezes ou muitas vezes nossos irmãos não despertos para a verdade de quem são, fazem com que você se sinta menos do que suficiente, é porque eles próprios, em virtude de sua ignorância sobre a suficiência deles mesmos, buscam através de você e de outros uma satisfação que nunca poderão saciar. Você é perfeito e perfeita. Não existe nada de errado, faltando ou falho em sua forma atual. Se acontece de criticar algo em seu corpo, sua mente ou sua vida, é porque esqueceu o propósito de Deus se fazer único através de você. Isto não significa que não possa mudar. Mude, mude muitas e muitas vezes. Mude sempre se quiser, mas mude como uma forma de aperfeiçoar sua expressão divina na Terra, jamais porque se vê como alguém imperfeito ou imperfeita. Você é amado e amada. Existe amor em seu ser e você sabe disso. Você é capaz de sentir amor porque ele é uma fração divina que está pródigamente manifesta em toda expressão de Deus. Se existem momentos de dúvida sobre o fato de ser amado ou amada, esta dúvida sobrevém da perda momentânea ou mesmo prolongada da sua vocação de amar. Não é que o amor não esteja sendo compartilhado com você, mas o amor que existe em você deixou de se conectar conscientemente com o amor que percorre toda a criação. Mas mesmo que não encontre evidências disso em seu cotidiano, agora, neste momento, sem qualquer contrapartida ou expectativa, livre e desinteressadamente, nós lhe dizemos nós te amamos. Como somos felizes porque temos você neste mundo. Somos felizes porque sem você o mundo seria menor. Mesmo a menor célula do corpo humano nunca é desnecessária. Ela está lá e mesmo quando aparentemente se for e uma renovação acontecer, sua essência trará vitalidade para algo novo surgir. Assim é com uma pequena semente que cai de uma árvore. Se não dá origem a uma nova, fecunda a terra com nutrição. Você é energia. A energia que você é não tem começo ou fim. Ela toma determinada forma em razão de como é observada, mas permanece potencialidade pura para absolutamente tudo. Não existem limites para você, se não aqueles que se impuser, criando-o a si e sua experiência pelo desejo manifesto em sua liberdade criativa. Parte de sua consciência está localizada no tempo e no espaço, como meio para que exerça sua presença divina numa forma e contexto que ninguém pode ou um dia pode ou poderá manifestar. mas ela também tem uma parte que se conecta com o todo, numa trama inesgotável de sabedoria, poder e virtude. Você não carrega apenas o registro de tudo o que foi, carrega também possibilidades infinitas para tudo o que pode ser. este é o seu direito inalienável, sua herança celeste, no lugar onde está, neste exato momento. Não importa o que tenha acontecido até os minutos que antecederam esta meditação, encarnar Deus de sua forma singular, consciente de sua eternidade, importância, suficiência, perfeição, amor, energia e potencialidade em graça, harmonia, paz, abundância, prosperidade, saúde, vitalidade, alegria, afeto, prazer, humildade, segurança, fraternidade, realização, bondade. Nós poderíamos passar horas e horas destacando cada um dos talentos que dispõem, especialmente aqueles que você enxerga como banalidade ou simplesmente ignora, por quem mantém o foco de atenção na singularidade de Deus naqueles que estão ao seu redor. Olhe para si na segunda pessoa. Faça isso olhando com aqueles olhos amorosos, com face sorridente, como Deus olharia para qualquer de seus filhos, orgulhoso pela genética divina que Ele transmitiu ao lhe criar. Contemple a verdade. A verdade não está em você, a verdade é você. que estas palavras possam purificar as memórias falsas que ainda habitam em sua mente e contaminam os seus sentimentos. Que elas restaurem gradativamente sua percepção, a fim de que possa viver conscientemente na luz, na vida, no amor e na graça divina que você é. Muito obrigado. Amém. Amém.